Agora eu digo uma coisa, se eu pegar alguém aqui passeando sozinho, eu lasco. Estou falando com o lasco, eu vou ficar no mato de novo. Repare que vai vir mais um beijo, tá bom? Repare que vai vir mais um beijo. Olha o beijo ali embaixo. Olha o beijo ali embaixo. Vamos lá, pessoal. Simbora. Estamos aí no Diamante 4 nesse momento. Com todas as estrelas, vamos em busca agora do Diamante 3. Aos pouquinhos estamos retornando para o Mestre. Então vamos lá, em busca da partida em ranqueada solo, meu parceiro. Se não for solo, não tem graça. Tem que ser solo que é para ter emoção. Você é de qual estado? Eu sou de Sergipe, meu parceiro. Nordeste? Está aí, pessoal. Encontramos partida. Estou em primeiro. Primeiro pick. Para garantir, eu joguei a última partida agora com o Fennec. Vou estar jogando essa com o Slings, cara. Vou tentar jogar com o Slings. Eu vou solicitar aqui, já que eu vou com o ADC, solicitar aqui para eles banirem o Cricknack, que é um assassino que está muito quebrado no Assassin's Creed. Não está dando muita dor de cabeça. Infelizmente, perdemos o nosso banimento. Porém, os caras ali deram um banimento nos dois heróis principais. Os dois top bans da atualização. Deram banimento no Cricknack e no pé de maconha ali. E agora, o Coroa lá do Senhor dos Anéis também foi banido. E os caras vão pegar o Dinah, claro, né? Está aberto. Vamos pegar, né? Bom, vamos com... Slings. Beleza. Está garantido. Avisar aqui para os amiguinhos Slings Jungle, meu parceiro. Vamos que vamos. Zil e Vonghai. Caramba, que trio deles, cara. Trio diferente e forte. Bom, galera. Respondemos aqui com a piora, o Malok. E agora eles pegaram ali um Mulher Maravilha e Ryoma, pelo que parece, hein? Está uma equipe bem ofensiva, com muito dano. Agora eles mudaram ali, colocaram a mina e ficaria sem suporte. Ih, a Pacrash mina. Ambos são dois heróis excelentes. Agora sim, eles têm uma equipe melhor. Se eles pegassem realmente o Ryoma, eles estariam com a comp fraca, com muito dano. Porém, não teria por poder de engage, de front. Um Astrid, então temos Astrid, Malok ali na front. Peura para ficar curando os caras. Lauriel, se for bem utilizada, vira imortal. E o Slings, que é o dano da backline. Nossa comp ficou muito boa. A comp deles também ficou excelente. Com o Jinah, a Mulher Maravilha. E a mina faz um bom frontline. E o Jinah para dar aquele reforço ultado, meu parceiro. Os Zil, entre e sai da ATF, que me forte. Está aí, pessoal. Esses são os jogadores heróis que vão participar dessa partida ranqueada solo. Nossa equipe é composta por quatro diamantes e um Mexic e a Lauriel. Vamos embora. Hora do show, meu parceiro. Vamos lá, galera. Simbora. Vamos vencer. Todo mundo está apostando aqui na vitória. Então vamos fazer bonito aqui para não quebrar a banca da galera, né? Vamos começar pelo lado direito. Pois, lembrando mais uma vez. Olha sempre para o minimapa, está vendo? Olha, é a lane do demônio das trevas. E o espírito sentinela. Então você começa farmando aqui para o seu primeiro gank, sei lá, na lane do dragon. Para matar um e já garantir o dragon. É a lane que está a DC deles, o Valheim. Então bora lá. Fica explicando. Perdi quatro segundos do farm. Bora adiantar aqui. Como o Slings é um herói que não necessita tanto do blue, você pode começar aqui no red sem problema algum. Agora, tem outros heróis que necessitam bastante da mana. Então esses heróis que são muito de skill, jungles que são muito de skill, você já tem mais que... Opa, pera aí. Que começar pelo blue. Olha, ela estava aqui embaixo, cara. Boa. Foi boa essa kill inicial, hein? Foi boa essa kill inicial. Bora recuperar logo esse life. A lança não foi perfeita, mas deu tudo certo. Pronto, não sofremos dano desse minion. O instão foi bem longo. Laurel está full life, já está subido lá. Então vou pegar aqui o life dela, cara. Bora lá, garante esse blue. Corre, corre, corre desse Valheim aí. Corre desse Valheim. Tudo certo. Deixa eu pegar aqui logo esse nível quatro, cara. Zill chegou por ali. Cara, é uma TF que não dá para ganhar. Eu vou só terminar de farmar aqui, velho. Porque o dragon não está disponível ainda, então não precisa ter desespero e ir para lá antes de pegar esse. Para já adiantar esse nível cinco. Já estou com a frieza. Vamos garantir a bota aqui para escapar dos ganks. E agora pegar aquele zil. Toma aí, Valheim. Segura. Passou no meio dos dois, maluco. Rapaz, passou no meio dos dois. Vem, 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 time. Vem, time. Vem, time. Vem, time. Droga. Resetou o dragon. Resetou o dragon. Resetou o dragon. Não sai, não sai para lá fora, não, bicho. Pronto, é nosso. Vazei daqui. Vazei daqui. Vazei daqui. Recua, time. Eu não vou farmar mid. Chegou agora aqui. A treta lá em cima. Caralho, larga isso aí. Vai recuar. Eu não vou para a CTF, não, cara. Eu vou farmar. Você perdeu tempo. Vamos farmar. Bora farmar. Vamos ganhar. Vamos ganhar que a galera postou alto aí, hein. Vamos ganhar que a galera postou alto. E eu quero pegar esse diamante 3 logo, cara. Show, show, diamante 4. Boa, mata na mina. Vamos ver na mid se está tudo certo. Está tudo certo. Mulher maravilha está recuada. O maluco está com pouco life. É melhor ajudar esse cara aí, senão ele vai morrer. Olha o carro do Ição passando na frente da cara. Estou por aqui, meu filho. Estou por aqui, meu filho. Bora lascar essa mulher maravilha. 4 segundos para a minha lança. Deixa ela aparecer. Bora, 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 bora. Eita, ela foi lá para trás. Ela veio para frente. Eu errei a lança. Mas a mulher está comendo aquele com força. Não deu para fazer muita coisa, não. Só foi enxame mesmo. A lança foi muito... Eita, golta. Vai para lá, rapaz. Eu mandei a lança toda torta agora. Mas ninguém viu. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Corta a produção. Eita, capeste, cabrudo. Aquele que ela foi fazer ali, menino. Agora essa lança é certa. Certa no mínimo. Ai, 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 ai. Fim do cabrito, né? Deu certo, deu certo. Olha, no fim das contas, deu tudo certo. Foi tudo planejado. Eu mandei a lança de um lado, que foi para ele desviar da lança. E eu acertar no outro lado, tá ligado? Tudo aqui é estratégico. Agora a lança para o Fim. Agora para o Combi. Meu Deus do céu. Desbagaça essa torre, minha gente. Desbagaça essa torre. Bota o cura aí, minha filha. Bota o cura aí, minha filha. Eita, golta. Ai, agora a torre cai. Agora a torre cai. Vamos ver se tem blue. 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 Ah, droga. Não deu para pegar o blue, galera. Bora formar. Bora formar. A lança aqui foi meia torta, viu? Hoje eu estou com a mira boa. Bora, bora, bora. Estou jogando parecendo uma cacatua cega. Ligeiro, 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 ligeiro. Ligeiro que a galera apostou alto, rapaz. Não vou fazer ninguém tomar prejuízo de hoje, não. Pelo menos hoje não, né? Hoje não. Salve, salve, pra geral que acabou de chegar na live. Obrigado pela presença, hein? Tamo junto, meu filho. Tamo junto. Bora, ligeiro, já. Pega o blue. Eita, o pau quebrando-me. Ah, não vou lá, não. Eu nem vou lá. Cada um possível. Vou pegar meu blue primeiro. Quero nem saber. Vou formar aqui na maciota. Onde você vai, Rai? Filho do cabrito. Matou o cara lá, velho. Opa, me puxou? Puxa aí, vai, sua kinga. Me puxa. Pra você ver a molezinha que você tem um cara perdendo no top lá, foi, viado? Que barril, hein? Não sabia não, velho. Olha. Olha quem que se aproxima daqui. Meu amigo, o que aconteceu? O pau vai tá indo na T2. E agora? O que que eu faço? Aqui não, Gina. Eu tenho que tomar cuidado com esse filho do cabrão que vai vir lutado aqui pra debaixo da torre, velho. Valeu pra cura. Olha o carro de som. Fio do cabrito novo. Bora ver o dragon. Bora ver o dragon. Tem que farmar ali. Tem que farmar ali, bicho. Tem que farmar aí, bicho. Bora, 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 bora. Laurel lá, ué. Pega, pega. Uia. Ih, rapaz. Treta comendo lá embaixo. Ó o bom ranho aqui, ó. Não, ele foi pra lá pra baixo. Corre, corre. Recuar, recuar, meu filho. Tá vindo gente aí. Eita, gola. Vai ter que brigar. Errei a lança. Volta, volta. Volta, meu filho. Recua, filho de rapariga. Volta, meu filho. Olha, filho do cabruco, volta. Repare. Vai se lascar, repare. Olha, se lascou, véi. Recuar, ô Zé. Aprenda a recuar, meu filho. O cara quer levar a torre dele na mar, né? Se não, se você perder a torre, tem que saber gerenciar a parada aí pra levar, véi. Agora não é só querer, não. Tem que trabalhar pra poder levar uma torre, tá ligado? Tudo aqui é estratégico. Tem que ser esta... Ô, não tem ninguém por ali, não. Mandei uma lança toda torta agora. Utei agora sem necessidade. O Volhain ali embaixo, filho do cabruco. Quer levar a torre, véi. Peraí, Volhain. Você não vai fugir, não. Tem essa lança aí. Que nada, rapaz. Eu tô iludido, é. Essa lança vai correr 2km pra pegar o cara ali, véi. Eita, o pau comendo lá em cima. O pau comendo lá em cima. Eita, pau do filho do cabruco. Você que eu quero, Volhain. Filho do cabruco, me pare, não. Me pare, não que eu te paro. Uia. É um ninja. É um ninja da força. Vocês viram a desviada que ele deu? Filho do cabelo ligeiro do bicho. Tem reflexo, viu? O bicho deu uma puxadinha pro lado, meu parceiro. A lança passou direto. Bora adiantar aqui pra levar a torre. Bora, bora, bora. Levar essa torre aqui. Se Volhain vir, agora eu quero ver ele desviar dessa lança queima a roupa, meu parceiro. Essa lança vai chegar no bairro e sair pelo tola, bora. Seguiu aí, Vão? Vai lá. Eu quero que você venha aqui, Vão. Ah, vamos até lá longe. É assim, tá vendo aí como é que leva a torre? É estrategicamente. DEMOCRATICAMENTE Eita, cabrão! Que cap... Eu não consegui nem me mexer, cara. A pera caiu fora, né? Não quis saber nada, não. Pegou o peco, viu? Ela correu antes mesmo. Deu morrer, rapaz. Agora a pera é vacilona. Se ela tivesse... Ela, com esse life todo aí, se ela tivesse comigo lá, usando pelo menos uma skill, aquela skill que dá instant, tá ligado? Nos caras em sequência, eu conseguiria sair dali com vida, provavelmente, cara. Se só essa ajudinha, eu acho que eu sairia dali com vida. Fia da pé. Olha, eu com o suporte, eu morro, mas... Quer dizer, o cara que é atirador ali, né? Ele pode até morrer. Mas pra ele morrer, eu tenho que morrer junto. Morre os dois abraçadinho. Negócio de morrer, você... Não, não. Aí... O ADC... Olha, pegou o Dragon bem na hora. O ADC morre e o suporte foge? Não. O suporte é com o rei junto. Não, não, não. Torre não cai aqui, não, bicho. Sinto muito informar, mas aqui a torre não cai. E o Val Ray lá na frente se lascou. Bora, bora, bora. Alguém tanca aí esse negócio. Ligeiro que o bicho tá vindo ali. Ali, 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 ali. Pega, pega. Desistiu do cara, velho. Cabrinho do teu cara. Filho da peste, hein? Mágico. Bora, eu vou por aqui mesmo, velho. Vou por aqui mesmo. Todo mundo forçando a mídia. Eu vou adiantar aqui. Não, vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá. Vai dar ruim aquilo ali. Vou soltar o Dragon bem na hora aqui. Soltei. Bora, dragãozinho. Toma aí, Val Ray, essa lança estratégica. Ia, que fino passou dos dois. Bora, dragãozinho. Bora, dragãozinho. Ó o Val Ray ali embaixo, olha. Toma aí, Val Ray, essa lança aqui das cegas. Que nada, eu sou muito iludido. Eu, tipo, posso colocar a cama, mas tem vezes que eu gosto de... De arriscar umas lanças assim, sem visão, né? É porque é bonito se você acertar lança assim, velho. Olha lá, sem visão nenhuma. Falei, cadê, cadê? Ali, ó. Na frente, olha aí. Que nada, ele já tá aqui embaixo, velho. Epa! Ó o Stan. Qual é, Val Ray? Ó o arco da chacina, minha gente. Val Ray, tamo aí, Val Ray. Que nada. E aí, esse dragão. Vou só farmar aqui e pegar esse blue. Bora, 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 bora. Ó o dragon lá, ó o dragon lá. Opa, opa, opa. Opa. Toma essa lança aí, alguém desprevenido? Ih, não pegou não, velho. Eu vou lá pegar o dragon, hein? Se quiser vir comigo. É bom. Os caras querem forçar lá, mas nem tropa tem. Aí agora é barril, velho. Mas Davon, se eu estivesse lá, matava muito. Mataram um. Oxê, o dragon ficou bugado ali, velho. Se eu não saísse dali, eu acho que ele ia ficar ali eternamente. Pronto, peguei o dragon. Agora eu vou avançar por aqui. Mas deu bom lá. Sem mim, eles mataram três, cara. Eu acho que foi três, ou foi dois. Foi dois, foi dois, foi dois. A Mulher Maravilha, ela tinha morrido antes. Por isso que ela já reviveu. Morreu todo mundo, só ficou eu vivo. Que peste. Eu tô vazando, tô vazando, velho. Eu não confio nos caras, vazei. Fiz garantir o dragon. É bom, prolongar o jogo. Agora eu digo uma coisa. Se eu pegar alguém aqui passeando sozinho, eu lasco. Estou falando com o lasco, eu vou ficar no mato de novo. Repare que vai vir mais um beijo, tá bom? Repare que vai vir mais um beijo. Olha o beijo ali embaixo. Olha o beijo ali embaixo. Não, você não foi, não. Eita, lança bonita do Capé. Só olhando pelo minimap. É bom demais quando ela acessa essa lança. Bora pegar mais um besta, mais um besta, mais um besta. Vai vir por aqui. Mais um besta, mais um besta. Vou pegar o head logo. Tá lá embaixo, os bandos de fio da peste, ó. Vamos adiantar a mid aqui. Opa, comendo lá, véi. A festa tá rolando, eu ia longe, véi. Pô, véi. Qual é, maluco? Cheguei só pra garantir aqui o mesmo. Pronto. Opa, aqui embaixo tem tropa. Já vou avançar essa tropa. Tem que ir no top, véi. Pronto, vou avançar aqui com tudo. A galera quer levar na mid, mas as mid não tem em mim, véi. Não, eles estão correndo atrás do Zil. Bom, eu vou chegar lá, mas eu vou chegar e avançar a lane, cara. Não adianta chegar lá só pra ajudar no ETF e não ter lanes avançados, né? O top tá bem recuado. O Valrai tá lá na cara da gota. Eu vou acertar essa lança aqui nele. Eita, que passou fino. E não foi pouco não, menino. Eu mandei a lança, eu fui logo no cara. Então, mas aí, Valrai, ah, Valrai recuou muito. Opa, opa, opa. Calma. Eita, o carro de som passando. Vai lá, meu Deus do céu. Olha o Pau quebrando. GG. Vitória, papai. Não decepciona, não. Diamante 3. Chegamos, hein, papai? Chegamos, hein, papai? Tomou uma lança e ficou em coma. 77, o que é 77, meu querido? Tá aí, pessoal. MVP, vitória, meu parceiro. Padrãozinho, hein? Já tá energético hoje. Live pelo dia, eu fico super energético, né, cara? Porque aqui, eu acabei de acordar, enchi o bucho. Rapaz, tomei, fui na feira duas vezes hoje só pra tomar calicano. Tô energético, meu filho. Tô energético. Aí do carro, rapaz, você tá energético. Como eu fui pro lado duas vezes tomar garapa com pastel na feira. E você sabe que dá muita energia, rapaz. Carro de cana, dá muita garapa, dá muita energia pro cabra. Tanto energia que pegamos diamante 3, meu compadre. Tá aí, galera, diamante 3. Pegamos agora. E agora é rumo a um diamante 2, meu parceiro. Garantir aqui a lenda também. E agora vamos ver o placar final desse game. Quanto de ouro? Pouquinho dessa vez, pouquinho dessa vez. MVPzinho. E tá aí, pessoal. Placar final do game, rapaz. E esse aí foi a minha build. Que a galera sempre pergunta. Build utilizada. Tira o print, cabra. Tira o print. Então bora jogar o próximo game. Bora jogar o próximo game. E aí E aí Tchau, tchau.